Eu falei assim, mano, pô, velho, vou jogar com meus amigos, vou carregar, mano, tô achando que eu sei isso. Não, pô, carrega nada, o agulha ia te afundar mesmo, pio. Não, relaxa, mano. Bota tudo em tu, pio. Eita, pio, você gosta que bota tudo, pio? Bota tudão, tudão. Afundar ele, você vai ficar... Ai, que dele, mano, pio. Ô, pio, o Nobru achou uma forma de ficar rico. Como? Ele fez esse bordão do ai, Nobru Apelão, aí o pessoal manda um superchat pra ele e fala assim, Nobru, faz ai com o meu nome. Sabe o que me lembrou, pio? Eu acho que vocês não eram nem nascidos quando isso aconteceu. Tá ligado na época, na época da televisão que você tinha que ligar pra pedir o número do telefone. Aí, por exemplo, o nome da pessoa era João. Aí a pessoa tinha um toque do celular falando assim, João... Se ligam... No caso é o Nobru, viado. Nobru arrumou um jeito de ganhar dinheiro infinito, mano. Tá contigo, pio, tá contigo. Não, tá comigo, vocês querem croque ou crack? Croque, 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 pula, 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 eita, morrindo paraquedas. Não, não vai, mano, não vai, mano. Quatro squad, ó. Não, confia em mim, mano, confia em mim. Rapaz, vai dar merda de novo isso aqui. Não, confia em mim, mano. Por que que você não... Vai dar merda, vai dar merda. Quê? Vai, vai, vai... Ah, não, mano. Mentira, mentira, mano. Mentira. Uhul! O maluco lá embaixo. Meu Deus do céu, velho. Desgraçado, mano. Que desgraçado! Nossa, em geral, aqui do meu lado. Ui! Pegou meu fio, vagabundo. Eu vou fazer aquela contenção de K98 aqui, tá ligado? Vou runchar de K98. Você confia, Vini? Ó, o Vini que você tá falando com nós, não. Ó, o Vini que você dobrou um pinto. Quero entregar o Piu bagaçou, mano. Ai! Vem cá, vem cá, corre. Mas corre muito, corre muito, Serol. Tá aqui dentro, tá aqui fora. Tá fora aqui dentro, ó. Não, tá do lado de fora aqui, ó. Que que é isso, rapaz? Que que você tá falando? Nada a ver. Mano, clóquio não tem perdão, não, rapaziada. Clóquio, mano. Tchau na clóquio aqui. É pra tretar, mano. Vem cá, Serol. Sai ali pra fora, caralho. Para de calar lá, filha da puta. Caralho! Pô, no Bru, é uma desgraça, mano. Capa kill. Isso mesmo, meu no Bru, é? Eu dei um capa nele, acabou a bala. Eu fui trocar de arma, tu matou. Ah, era, filho. Uh, K-98. Bagaçando ali embaixo, filho. Tem cara aí? Tem, viado. Bagaçando, mano. Vou pegar esse cara de porrada, filho. Você vai ver só o que eu vou fazer com ele. Eu tô sentindo o seu cheiro, filho. Mano. Não, cara. Era outro Scott chegando, viado. Meu Deus do céu, mano. Tô sentindo o cheiro dele, mano. Mano. Ó a fama, moço. Eita, Piu. Eu tô sentindo o cheiro do meu inimigo, mano. Sem brincadeira, eu tô sentindo o cheiro do meu inimigo. Mano, vem cá, vem cá. De nada. Eita, Piu. Eita, Piu. Bagaçado. Boa, Piu. Serão, tô sentindo o cheiro do inimigo, Serão. Tá perto. Tá perto. Ai, caiu, caralho. Como? No, ó, bacana. Nem fudendo, mano. Mano, ó. Eu vou te falar um bagulho que eu acabei de ver aqui, Serão. E pode acontecer com você, viu? Mano, evita ficar saindo com o amigo, tá, mano? Na moral. Por quê? Ué, mano, vai que me dá vontade de beijar na boca dele. A foto. Matou. E deu ruim. Matei dois. Ó, beleza. Humilde. Tem mais ou não? Humilde. 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 Tô cego. Beleza. Esse é o pro player do Brasil, galera. Tá o gente aqui, Piu? Ou, ou, ou no, bro? Não, essa lá. Acho que voltou, Rester, ó. Ah, que eu tô procurando aqui, eu não tô vendo, não. Grapear o Pequim, mano. Puta, mano. Meu sonho. Pode dropar, pode dropar. Que aí, tu, Piu? Nossa, véi. Como pode, no, bro, ser tão humilde? Ah, tem cara ali, ó. Ok. Sumiu. Me deu cacete. Não, onde é que tá, Piu? Ai, Serão. Nossa senhora, bugou, viado. Dois lá em cima, mano. Só os cabeção, viado. Olha. Me dá pezinho, Serão. Me dá pezinho, Serão. Me dá joelho. Dois quilos de linguiça, Serão. Toma. Já levou uma pra casa. Tá bagaçado, Serão. Ah, jogaram gelo, mano. Filha da mãe. Ah, foi você? Não, morri. Ai, caceta do caralho. Agora você... Porra, Serão, o que eu faço? Eu vou entrar de desespero, viado. Serão, seria subir aqui e largar o aço. Viado, o maior, mano. Mas eu não tenho essa habilidade toda que você tá pensando que eu tenho, não. Eu vou te salvar, lá, humilde. Eu vou agora. Tá aqui. Tá caindo pra mim. Nossa senhora. Não morre não, pô. Não, eu não morro, não, mano. Não! Atire, Serão, pelo amor de Jesus, Serão! Serão, por favor, Serão! Serão! Ai. Você entrou na cara, bicho. Caralho, Vinicius. Vem que se matou. Vinicius, quase que eu deixei você morrer, viado. Morri. Mentira. Botaram a mina aqui, mano. Caralho, tio. Parece que eu caí em um observatório, tropa. Não chega nos caras nunca, mano. Nossa senhora, mano. Viu quanta gente aí? Aham. E, ó, eu vou falar pra tu. Eu tô metendo é o pé porque eu sou cagão. Cagão. Eu sou honesto. Ai, tem cara nas minhas costas. Filha da mãe. Tô o primeiro a ser bagaçado, velho. Mas que nojo desses caras, velho. Me ajuda aqui, Serão. Por favor, mano. Me ajuda aqui, puto. Não prejudicar aqueles que não prestaram atenção. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Filha da mãe. Tô o primeiro a ser bagaçado, velho. Ah, tô de boa. Se não fosse um homem salsicha chegando ali com esse uniforme de lixeiro dele, mano. Essa skin aqui as gata gostam, filha. Beleza, depois de dar uma moral pra ele então, meu parceiro. Essa skin aqui é a skin do Mac, ô... Dá uma moral pra ele. Porra, aqui na minha cidade, isso aí é a skin de outra coisa, viado. Skin do Mac. Isso aí é o... Pra chegar nas minas e falar. Me chama de Mac e vem ser feliz, filha. Esquece. Deixa eu te ensinar, no Bru. Ou o Leve. Ou o Serão. Leve. O Vinix. Porra, é. Caralho. Paulo, Pedro. Já sinto. O Pinto. Brava. Brava. Aqui que o Serão, que o Nobru lançou. Tem um cara aqui também. Dá carro pra ele aí, mano. Aqui o... Tu não viu, não? A leva do Nobru. O que que fala? O X. Tá falando de sobrenome, p***? Anto Jacinto, ele pinta. Ó, o maluco tá bem, né? Ó, o Vinix entra na calma, já entra com o Pio falando de Pio. Moça, lá embaixo. Ué, roubaram o meu Pio. Eu, 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 eu. Roubaram o meu Pio! Ah, não, não roubou o meu Pio. Ah, não, mano. Não vou matar ninguém nessa partida, toide. Não, acho que eu matei um aqui, o cara roubou ainda, não, bro. Acredita? Ó, Vinix, na moral, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tá vendo esses caras, viado? Eu tô tomando bala, eu não sei nem da onde, Fih. Ele caiu de novo, mano. Não, não cai, não. Cai, não. Cai também aí, você tá me chamando de lixo. Largo o ar. Filha da puta, velho. Me ajuda, Vinix. Pelo amor de Deus, Vinix. Pelo amor de Deus, Vinix. Caralho, véi. Essa paz que você joga, mano, é agilidade, porra. É um, dois, Vinix. Deu um, deu outro, deu um, deu outro. Tu joga muito calmo, mano. Cês são muito ruchadão, véi. Que isso. Mano, do nada, eu olho o trabalhador da prefeitura, Fih. E ful, ful pra cima dos caras. Na hora que eu assurto, tem seis negros pra cima dele. Tem hora que o trabalhador da prefeitura se dá bem, tem hora que não. Fala, vai, não falam nada. Não é ouvido. Tô, tem um cara dando pau lá embaixo aí, troféu. Tô vendo, tô já. Ô, Vinix, cuidado, meu filho. O homem tá cheio de pau aí, correndo atrás de nós. Que delícia. Caralho. Eita, pular lá embaixo. Eu vou pular lá embaixo. Onde já, eu ative o anex. Eu tô correndo. Eita, tem mais cara aqui, meu. Eu tô corrente, homem, com o pau na mão. Ô, Vinix, ô, no Bru, calma aí, miado. Caralho, no Bru, na moral, miado. Cospe aí, irmão. Na moral, cospe aí. Tô brincando, não. Eu vi o que ele não dá com o pau na mão, tropa. Meti o pé, no Bru, correu também. Olha, tá lá, tá lá, no Bru, ele tá lá, viado. Tá lá, tá lá, viado. Você é pra casa, Vinix. Você é pra casa, Vinix. Não, não, tá lá, viado. Mano, o Bru é louco, viado. É esse que é da casa aí. Um show, viado. Nossa, eu errei a porta, mano. Ai, caralho. Atirei só pra falar que eu tô tentando acertar alguém. Você vem junto. Mas era aqui, viu. Caralho, viado, calma, mentira. Eita, puxei da pistolinha. Não, calma aí, viado, calma aí. Se ele pular, eu pego ele aqui fora, filho. Batalha por mim aí. Meu filho, é uma mentira que ele passou daqui. Passou, foi morto. Mentira, mentira, mentira. Mano, ele tava em cima ainda. Aí daí, ó, caralho, mano. Ele matou, ele matou. Ele não entendeu, foi nada. Mano, eu vou te matar até você morrer, mano. Rapaz, tá batendo sono, hein. Tá batendo sono? Eu tô ficando doidão aqui, jogando os trens aqui. Que cena foi essa, clã? Vocês tão rindo? O cara tá de ra... Tá de ra... Caralho, meu, o Bru passou, foi pro dedo de mim. Deu sarrada na minha cara, pulando na janela, filho. Você rindo pra não chorar? Não entendi, foi nada, filho. E esse que tu mandou, filho? Hã? Tu me deu esse vídeo não, mano. Ele mandou um banho tomando banho, mano. Olha isso, rapaziada. Mandei um vídeo pra ele tomando banho, rapaziada. Aquela hora que eu saí fora, tá ligado? Calma, galera. Tá tranquilo. Nossa, biada. Tomar banho, mandou um vídeo tomando banho. Aí, trolou, biada. Porque aí, você falando, você ficou meio gay, biada. Vou nem pedir pra salvar. Só de vergonha, mano. Obrigado, cara. Não, 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 o Bru. Eu confio em você, mano. Como pode, no Bru, ser tão bom? Não, no Bru, se tu me salvar, eu te dou um... Eita! Tem no Bru. A porra. Tá. Boa, no Bru.